O medo de ser enterrado vivo é algo que persegue a humanidade. Desde que os primeiros ritos fúnebres foram criados. Na verdade, existe até um nome para ele. Tafofobia, que vem do grego taphos, que quer dizer sepultura, tumba e fobia, que significa medo. É claro que este temor era mais comum em uma época em que os métodos para atestar o óbito eram menos precisos. Mas nem por isso ele deixou de existir nos dias de hoje. Parece ser algo inerente à condição humana. Hoje, vamos conhecer dois casos bizarros e bastante famosos de pessoas que possivelmente padeceram deste fim trágico tão temido por nós. Alguns dizem se tratar apenas de lendas urbanas, mas há quem jure de pé que eles realmente aconteceram. Vamos te contar tudo o que sabemos e fica a seu critério decidir em que acreditar. Vamos começar com o caso do ator brasileiro Sérgio Cardoso. Sérgio nasceu em Belém, no Pará, em 1925. Ele se mudou para o Rio de Janeiro para estudar e conseguiu se formar em Direito. Seu sonho era ser diplomata, mas no meio do caminho acabou se apaixonando pelo teatro, o que o fez mudar completamente de carreira. Ele se tornou um artista consagrado das décadas de 1950 e 1960 e atuou em novelas como Antônio Maria, que foi ao ar em 1968 pela TV Tupi. E pela Globo fez A Cabana do Pai Tomás, de 1969, Big Malião 70, em 1970 e A Próxima Atração, em 1971. E O Primeiro Amor, em 1972, que foi seu último trabalho. Sérgio Cardoso quase sempre era o protagonista das novelas e era considerado um galã da sua época, bastante aclamado pelo público. Não foi à toa que sua morte prematura, em 1972, com apenas 47 anos, chocou e comoveu o Brasil inteiro. As gravações de O Primeiro Amor estavam indo de vento em popa e faltavam cerca de 28 capítulos para o término, quando a triste notícia veio à tona. O ator teria padecido por um mal súbito, um infarto fulminante que não deu chance para que algo pudesse ser feito. Estima-se que 20 mil pessoas estiveram presentes durante o último Adeus a Sérgio, onde várias homenagens foram prestadas. Depois que a última cena gravada por ele foi ao ar, o colega Paulo José leu um texto explicando que, a partir dali, o personagem Luciano seria interpretado por Leonardo Vilar, que foi aclamado pelo elenco. Este foi o triste fim de um ator bastante querido pelos brasileiros, mas era apenas o começo de um capítulo tenebroso da nossa história e do imaginário do nosso país. Poucos dias depois do sepultamento, surge um rumor de que Sérgio sofria de catalepsia, uma condição médica rara em que o paciente fica momentaneamente incapaz de mover os membros e controlar os músculos, o que afeta a fala e a respiração, fazendo com que a pessoa acometida possa ser erroneamente considerada morta. Existe uma versão da história que diz que Sérgio estava ciente deste diagnóstico e, por isso, era acompanhado por um médico especialista. No entanto, no dia do suposto óbito do ator, o profissional estava viajando para o exterior e, quando a notícia chegou até ele, já era tarde demais. Dizem que ele voltou às pressas para o Brasil e exigiu que o corpo fosse exumado com urgência. E aí vem a pior parte, quando abriram a urna, seu corpo estava de bruços, numa posição diferente da que ele havia sido sepultado. E a parte interna do ataúde, assim como seu rosto, estava arranhada e suas mãos feridas, um sinal claro de desespero. A família negou estes boatos e disse que eles deixavam o processo do luto ainda mais difícil, pois tinham que lidar ao mesmo tempo com a dor da perda e da difamação do ente querido. Aos poucos, a poeira foi baixando e os rumores foram caindo no esquecimento. Isso até 1979, quando Fantástico, a famosa revista eletrônica da TV Globo, trouxe o caso novamente à tona com o depoimento do tabelião Manuel Olegário da Costa, suposto amigo de Sérgio. Manuel alegou que, de fato, o ator tinha bastante medo de ser enterrado vivo, mas não deixou claro se o temor era algo comum, como nós também podemos ter, ou se era provocado pelo diagnóstico de catalepsia, algo muito mais palpável e ameaçador. O burburinho voltou a tomar conta do país e, novamente, a família precisou se manifestar para negar os boatos. Desta vez, a porta-voz foi Nidia Alicia, atriz que foi casada com Sérgio por 10 anos. Ela disse em entrevista ao Fantástico que o assunto continuava a causar sofrimento aos familiares. Ela afirmou que o ator nunca foi diagnosticado com catalepsia e nunca se queixou de nenhum sintoma desta ou de outra doença nervosa parecida. Além disso, ela disse que não conhecia Manuel, o tabelião que se dizia amigo de Sérgio, que colocou um ponto final na história, afirmando que ele sofreu a parada cardíaca em 1972 e que nada pôde ou poderia ter sido feito antes ou depois do fato. Ponto final. A história caiu no esquecimento novamente e pouco se falava sobre o assunto depois de alguns anos. No entanto, ainda existem aqueles que acreditam que, infelizmente, Sérgio Cardoso passou pela angústia de ser sepultado com vida, especialmente aqueles que tiveram contato direto com os rumores, ainda na década de 1970. Bom, nosso próximo caso não é tão próximo de nós, mas nem por isso deixa de ser intrigante e assustador. Em 1937, um jovem francês, que é apenas 19 anos, chamado Ângelo Reis, saiu para dar uma volta com sua motocicleta. No entanto, apesar dos conselhos de sua mãe, ele preferia não usar capacete, pois além de ser um equipamento incômodo, desmanchava seu penteado, que era sua marca registrada. Ângelo dizia ser um piloto experiente e de fato o era, mas isso não impediu que ele sofresse um terrível acidente pouco tempo depois de ter saído de casa. Na ocasião, ele acabou batendo com a cabeça e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Seu óbito foi declarado no mesmo dia e não tinha muito que pudesse ser feito. Ele foi enterrado dois dias depois, com o caixão selado por recomendação da equipe médica, pois seu corpo havia sofrido muitas avarias, especialmente no rosto, que é a parte mais visível. Sem sombra de dúvidas, seus pais sofreram uma dor lancinante, pois a perda de um filho é algo terrível. Não parece certo? Essa não é a ordem natural dos eventos? Enfim, mesmo assim, eles tiveram que lidar com as burocracias e, no dia seguinte, o pai de Ângelo foi até o escritório de seguros para reclamar o prêmio de uma pólice de seguro de vida feita em nome do jovem. O processo foi aberto, mas, como é de praxe, os analistas empreenderam algumas investigações para constatar se estava tudo certo. Foi então que eles perceberam que havia algumas inconsistências e aprofundaram ainda mais as periguações. O primeiro estranhamento veio quando notaram que havia uma cláusula que aumentava consideravelmente o valor do prêmio em caso de morte, mas ele havia sido assinado apenas duas semanas antes do acidente. Eles coletaram depoimentos e todos diziam que Ângelo era mesmo bastante habilidoso e experiente com a motocicleta, mesmo sendo tão jovem. No local do incidente, não havia marcas de frenagem nem outros elementos que pudessem explicar com clareza o que havia acontecido. Quando foram checar os documentos, constataram que o certificado de óbito apontava o ferimento na cabeça como causa da morte. Mas não havia um laudo pericial, pois não foi realizada uma autópsia nem um relatório toxicológico, o que só levantava mais suspeitas. Ao final, não havia muito que pudesse ser feito, a não ser exumar o corpo para realizar os testes que deveriam ter sido feitos anteriormente. Os pais receberam a notícia com choque, é claro. Mas essa era a condição para dar andamento no processo do seguro. Então concordaram. O procedimento foi realizado dois dias depois do sepultamento. Ângelo já estava morto há quase uma semana. Ou deveria estar. O legista responsável pelo caso estranhou o fato do corpo não ter entrado em estado de decomposição. Ele verificou os ferimentos na cabeça, que foram responsáveis pelo óbito. Mas, ao manipulá-lo, percebeu que sua temperatura não havia abaixado. Ele estava quente, pois estava vivo. Ângelo entrou em coma por conta do impacto. Um estado em que o corpo reduz a respiração, batimentos, e se concentra apenas em tentar se recuperar de um dano grave. Mas ele ainda tinha pulso. Ele não estava morto. Por fim, constaram que não havia má fé na contratação da apólice. E o jovem pôde receber o tratamento para se recuperar. Ele passou por cirurgias e, depois de um bom tempo, pôde voltar para sua família. Tudo graças à investigação dos analistas de seguro. Dizem que, depois de recuperado, ele desenvolveu um caixão que possuía recursos básicos, como água e comida, e um ponto de rádio capaz de se comunicar com a superfície, caso algo parecido voltasse a acontecer com ele. Ou com qualquer outra pessoa. Bom, não se sabe ao certo se tudo isso é realmente verídico. Mas eu não sei você. Eu, se tiver a oportunidade, com certeza vou querer um caixão tecnológico desses, que te deixa comunicar com o mundo externo. Todo cuidado é pouco, não é não? Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.